Muito bem, o ministro Dias Toffoli do STF é o protagonista de uma reportagem publicada pela The Economist sobre o aumento da corrupção na América Latina. A revista britânica menciona a suspensão dos acordos de leniência da antiga Odebrecht, que mudou de nome para Nobonor, e da JIF, que é a empresa dos irmãos Batista. Da mesma forma como o antagonista vem destacando há semanas, há anos, na verdade, se a gente levar em consideração tudo o que aconteceu antes dessas decisões recentes, e chama a atenção também para a censura à Cruzoé em 2019. É a revista britânica The Economist citando a Cruzoé e chamando a atenção para a censura pela qual a revista passou, a primeira de uma série e a mais emblemática, certamente, porque ali não se tratava de qualquer tipo de ofensa, de crime contra a honra, de ameaça, seja a ministro, seja as instituições. Ali se tratava exclusivamente de jornalismo, de uma informação verdadeira sobre uma autoridade poderosa que não queria que essa informação fosse veiculada. É disso que se trata. Então, havia prova documental daquilo que a revista publicou. Inclusive, depois vieram à toa nos vídeos do Marcelo Odebrecht, em depoimento, explicando os e-mails que eram, repito, documentais, em que ele se referia ao amigo do amigo do meu pai, que era o Dias Toffoli, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. E a Economist diz o seguinte, citando o famigerado the friend of my father's friend, abre aspas. Aqui a gente vai dar a tradução, claro. As recentes decisões do senhor Toffoli mostram que a reação contra os esforços anti-corrupção continua. O próprio juiz, eles chamam de juiz, nós aqui, em relação aos tribunais superiores, chamamos de ministro, mas ele está se referindo, a matéria está se referindo ao Toffoli. O próprio juiz já foi citado na Lava Jato. Em 2019, a Cruzoé, veículo investigativo brasileiro, publicou uma reportagem sobre e-mails enviados em 2007 pelo chefe da Odebrecht, que era o Marcelo, que se referia ao senhor Toffoli, então advogado-geral, como o amigo do amigo do meu pai. Toffoli era a AGU, como a gente chama no Brasil, o advogado-geral da União. Indicado sempre ali pelo Lula, subiu na carreira, indicado pelo Lula e pelo José Dirceu. Foi a AGU, foi também da Casa Civil, do José Dirceu, no governo Lula, depois chegou ao STF. Continua a Edeconomos. A matéria apontava que amigo do meu pai era uma referência a Lula, então presidente. Ele nomeou Toffoli para o Supremo Tribunal em 2009. Depois que a história foi publicada, o Supremo Tribunal considerou a reportagem uma notícia falsa e ordenou que ela fosse apagada da internet. Apenas o clamor público forçou a reversão da decisão. Feche o aspas. Já lembrei várias vezes nesse programa e vou detalhar um pouquinho do que resumiu a Economist. O Celso de Mello era o ministro mais antigo do STF, chamado decano da corte. E ele, por mais críticas que eventualmente cada um de nós aqui pudéssemos ter ao seu trabalho, ele era um defensor da liberdade de expressão. E ele, diante da censura à Cruzoé, que gerou evidentemente a nossa indignação, a nossa reação, acompanhada por algumas poucas vozes no debate público, o Celso de Mello emitiu uma nota muito forte, sem citar a Cruzoé e sem citar o Alexandre de Moraes, que foi quem censurou a reportagem da revista. No entanto, em defesa da liberdade de expressão contra a censura. E isso constrangiu os demais ministros do Supremo Tribunal Federal e o Moraes acabou derrubando a própria decisão, deixando que a reportagem fosse veiculada novamente, fosse ao ar novamente, porque ela havia sido retirada. A Cruzoé cumpriu a decisão, mesmo criticando o seu conteúdo. E aí o Moraes ainda não quis dar o braço a torcer, falou que não houve censura, porque a censura é prévia, que é a alegação mais patética possível, já que ele ordenou a retirada. E não houve qualquer tipo de julgamento para se avaliar, nada. É uma decisão monocrática de você retirar do ar aquilo que incomoda uma autoridade muito poderosa. Uma informação, repito, verdadeira. Muito bem, a reportagem acrescenta que as decisões de Toffoli envolvendo a Novo Nur, Antiga Odebrecht, e a JIF correspondem a um novo agravamento da percepção da corrupção em toda a região, e destaca a queda de 10 posições do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, de 2023, divulgado pela Transparência Internacional. Nós tratamos de tudo isso aqui no Papo Antagonista. Estão vendo que a Economist está aí repercutindo tudo aquilo que a gente apontou e analisou. O Gilmar Mendes também é mencionado na matéria, que diz que poucas pessoas no Brasil ainda querem falar sobre corrupção, exceto para expressar desdém pela Lava Jato. A Economist afirma que o ministro decano do SCF, porque com a aposentadoria do Celso de Mello de Marmentes passou a ser o mais antigo da corte, considera a operação produto de interferência estrangeira, propaganda, entre aspas, dos meios de comunicação e combatentes anticorrupção que gostam muito de dinheiro. São as barbaridades que o Gilmar fala. E a gente tem apontado isso também. Aquele nível rasteiro, né? Narrativa em cima de narrativa, cheio de ilação, e aí ele parte para você será contra os agentes, etc. A reportagem acrescenta que o antigo regime tem lutado e vencido, mas avisa, abre aspas, Deve ter cuidado. Numa pesquisa nacional divulgada em 3 de março, uma pluralidade de brasileiros disse que a Lava Jato foi encerrada devido a interesses políticos. Um total de 74% dos entrevistados acreditam que as decisões recentes do Supremo Tribunal encorajam a corrupção. Fecho aspas. Tudo o que nós divulgamos, tudo o que nós analisamos, está aí sendo apontado também pela prestigiada revista britânica The Economist. Graebi, o que você começa a destacar? Bom, Felipe, é uma reportagem extensa sobre todo o processo da Lava Jato. Ele reconta o começo da operação, a ascensão da operação e depois narra todo o período de declínio, né? E, enfim, situa a Lava Jato ali no centro de um processo que atingiu países vizinhos. Também, como a gente sabe, as empreiteiras, que foram agentes dos mais importantes em todo o esquemão de corrupção da Lava Jato, elas tinham muitos contratos no Peru, na Colômbia, na Bolívia, enfim, não foi uma história que ficou restrita ao Brasil, o escândalo se espalhou, né? E a reportagem explica isso também para os seus leitores, né? E ela acerta muito ao chamar atenção para o fato... Enfim, ela não fica neutra em relação a essa história. Ela diz, com todas as letras, que a gente está assistindo a um processo de revanche daquilo que a própria revista chama de ancião regime, de antigo regime. E essa expressão que a revista usa abarca políticos de todas as cores do espectro ideológico ali no Brasil. Ela menciona com clareza que tanto Lula, quanto Michel Temer, quanto Jair Bolsonaro deram suas contribuições para o desmonte do combate à corrupção nesses últimos anos. Então, ninguém fica de fora dessa tarefa. Assim como o STF também não é poupado, vamos dizer assim, pela revista, né? O STF também aparece como uma força do antigo regime, trabalhando para sufocar o combate à corrupção, né? A revista diz, faz uma crítica à Lava Jato, diz que, se eu não me engano aqui com as palavras, erros e arrogância, ubres, que eles dizem em inglês, né? Que é um excesso de confiança, uma arrogância mesmo, dos agentes acabaram abrindo brechas que foram muito exploradas pelo meio político. Ela diz isso a respeito da operação. Mas, claramente, a revista entende o processo dos últimos dez anos como, na essência, a revelação de um esquema gigantesco de corrupção que envolvia empresas e agentes políticos e agentes públicos e uma reação do sistemão contra isso. Momento nenhum, a revista inglesa, britânica, uma das mais importantes e mais lidas do mundo, compra a tese de que a Lava Jato foi uma fantasia política ou uma investida política que só tinha o objetivo de fazer mal para este ou para aquele ator. Não. A revista sabe e diz aos seus leitores que a Lava Jato tinha razão de ser, revelou fatos que são incontestáveis e que acabou sendo sufocada pela reação do antigo regime. Então, deve ser muito doloroso para muita gente ler essa reportagem numa publicação que, como eu disse, está entre as mais influentes do mundo. A versão que petistas e STFistas e bolsonaristas querem vender não emplacou. Não emplacou aqui dentro e também não emplacou lá fora. E nós lutaremos sempre para que essa narrativa não seja eternizada. Quer dizer, a gente vai travar sempre, como vem travando, a luta da memória contra o esquecimento. O Gilmar Mendes usou essa expressão outro dia, querendo, como sempre, acusar os outros daquilo que ele faz. Então, nós vamos continuar sempre restabelecendo a verdade. E olha só a importância desse trabalho. Porque o mundo checa o trabalho que a gente faz e percebe que nós estamos tratando da realidade enquanto aqueles estão agindo por interesses de ocasião, por conveniências políticas, por uma questão de poder, de dinheiro, etc. A gente não. A gente tem um compromisso com a realidade. A gente tem um compromisso com a história. Esse é o nosso compromisso. E a gente não vende esse compromisso. Então, a gente sabe que o sistema se vinga. A reportagem trata da vingança do sistema sem usar essa expressão. Usa ali reação, usa revide, algo nesse sentido. Mas aqui a gente trata como a vingança do sistema. E a gente sabe que o sistema usa qualquer pretexto. E, obviamente, turbina. Tenta maximizar qualquer questão pontual como se provasse aquela tese pré-concebida. Eles tentam moldar a realidade conforme o seu interesse para fingir que havia um projeto de poder, de pessoas malvadas que inventaram histórias sobre santinhos e que precisam ser punidas por causa disso. A gente sabe muito bem que a Lava Jato foi investigando fato a fato e foi revelando o maior esquema de suborno da história do Brasil que não só aconteceu, como foi confessado por aqueles que pagaram as propinas e que estão tendo agora as suas multas aliviadas. Duda Teixeira, quer destacar? Quero. Bom, então, essa revista Economist, que a gente pode chamar de a cruzoé britânica, eles têm essa tradição de que o jornalista não assina as matérias. Quase, né? Assim, a Economist talvez chegue a cruzoé se continuar nesse caminho, né? Porque, assim, a cruzoé não fez aquele negócio do Cristo Redentor decolando, né? Ah, é verdade. E aí, depois, um tempinho depois teve que fazer o Cristo Redentor caindo, né? Porque, para eles, a economia do Brasil estava linda e maravilhosa e a gente sempre soube que era voo de galinha, porque as questões estruturais não foram devidamente tratadas. Isso foi nos governos do PT. Diga, Duda. Mas, nessa vez, a gente vê que quem quer que tenha feito essa matéria está acompanhando, está bem informado, né? Citar essa censura à cruzoé de 2019 é uma questão importante, porque isso realmente foi histórica. Esse era um momento que tanto os jornalistas quanto a Lava Jato estavam se aproximando do STF e o STF reage, cria aquele inquérito do fim do mundo que está ainda em voga e vários atos de censura. Então, é o momento que acontece essa virada. E quando a gente fala de percepção da corrupção, né? Que o Brasil cai em 10 posições nesse ranking da transparência, a gente fala em percepção porque você não tem como medir exatamente a corrupção. É muito difícil. A corrupção é uma coisa escondida, feita exatamente para que ninguém descubra, né? Mas o que a gente tem são o que as pessoas sentem o que pode estar acontecendo. E o momento atual do Brasil, qual que é? As estruturas de combate e monitoramento da corrupção foram desmontadas, o Grebe colocou aí, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. e você tem, ao mesmo tempo, um governo que adora o intervencionismo, né? Que quer mudar a lei das estatais para poder colocar a gente política nas empresas do governo, né? Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Você tem um aumento do uso político e dos conchavos e, ao mesmo tempo, você tem um enfraquecimento dessas estruturas de combate à corrupção. E aí, é óbvio, essa percepção da corrupção aumenta e a gente cai no ranking.